Os eleitores de Canoas, o terceiro maior município do Rio Grande do Sul, escolhe no próximo dia 29 de novembro o prefeito que vai governar a cidade da população estimada em 300 mil e 348 mil habitantes. A disputa, que começou fragmentada, com nove candidatos, agora será entre dois homens com experiência em frente à cidade. São eles o ex-prefeito Jário Jorge, do PSD, e o atual mandatário Luiz Carlos Busato, do PTB. No Direto ao Ponto de hoje, nós vamos discutir o panorama desta batalha pelo voto nas urnas. E este é o terceiro episódio de uma série de cinco bate-papos que o podcast está promovendo para analisar a situação nas cidades que terão o segundo turno no estado. Já falamos sobre Porto Alegre e Cachias do Sul, e ainda abordaremos a situação em Pelotas e Santa Maria. Vamos nessa? Eu sou Eric Raup, bem-vindos! Talvez o mais famoso morador de Canoas tenha sido o técnico pentacampeão do mundo Luiz Felipe Scolari, o filipão, cuja família ainda vive na cidade. Mas a história do município é muito mais antiga do que ele. Canoas teve como pioneiros grandes proprietários de terras. O primeiro deles foi o conquistador Francisco Pinto Bandeira. Ele recebeu da coroa portuguesa, em 1740, uma área com três léguas de comprimento e uma de largura, ao longo da margem direita do rio Gravataí. No local, foi instalada a sede da fazenda do Gravataí, atualmente o bairro Estância Velha. Em 1771, com a morte de Francisco, as terras começaram a ser repartidas entre seus filhos, dando origem a um pequeno povoado. A literatura registra o ano de 1871 como o início do povoamento de Canoas, quando houve a inauguração do primeiro trecho da estrada de ferro que ligaria a viação Leopoldo a Porto Alegre. Nessa época, Canoas pertencia aos municípios de Gravataí e São Sebastião do Caí. Naquele período, o major Vicente Ferrer da Silva Freire, proprietário da fazenda Gravataí, aproveitou a viação férrea para transformar suas terras em uma estação de veraneio. Ponto de referência obrigatório, o local passou a ser designado Capão das Canoas. No ano de 1908, Canoas foi levada à Capela Curada, tendo como santo padroeiro São Luís Gonzaga. Trinta anos depois, assumiu a condição de vila e, no ano seguinte, tornou-se cidade e sede de município. A instalação do Terceiro Regimento de Aviação Militar, atualmente chamado de Ala 13, antigamente o Quinto Comar, foi decisiva para a emancipação. Esse movimento foi liderado por Vitor Hugo Ludwig, que levou ao general Flores da Cunha, o então interventor federal no Estado, as razões para a emancipação. E assim, em 27 de junho de 1939, a cidade foi criada pelo Decreto Estadual nº 7.839. Em 15 de janeiro de 1940, foi instalado o município de Canoas, com Edgar Braga da Fontoura como o primeiro prefeito de uma época pequena cidade com apenas 40.128 habitantes. Até hoje, Canoas teve 24 mandatários eleitos por voto direto, indireto ou nomeados diretamente pelo governo central. E esse número vai permanecer o mesmo. Isso porque tanto Jairo Jorge quanto Busato já atuaram como prefeito. Jairo Jorge, que terminou o primeiro turno com 45,20% dos votos, comandou a cidade entre 2009 e 2016. Já Busato, o atual mandatário, obteve 34,48%. Eles ficaram à frente de Camilo Bórnia, do Novo, com 5,43%, Nacinho Metalúrgico, do PT, com 4,63%, César Augusto, do Republicanos, que teve 3,51%, e Simone Sabin, no PRTB, que teve 3,17% dos votos. Com 100% das urnas apuradas, o TSE mostrou que 5,37% dos eleitores votaram em branco, 6,15% anularam e 28,22% se abstiveram da votação. Jornalista, Jairo Jorge já foi vereador da cidade de 1979 a 1992. Em 2001, ele trabalhou com Tarso Genro na prefeitura de Porto Alegre. Dois anos depois, foi secretário adjunto da Secretaria Especial do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social da Previdência da República. Em 2004, foi chefe de gabinete e secretário executivo adjunto do Ministério da Educação, quando foi ministro interino da pasta. Antes de ser eleito para a prefeitura em 2008, ele já havia se candidatado ao cargo em 1985. Numa eleição especial para capitais e áreas de segurança, na primeira eleição após a redemocratização do país com o fim da ditadura militar. Na ocasião, ficou em terceiro. Depois de dois mandatos, em 2018, se candidatou ao governo do Estado pelo PDT, ficando em quarto lugar. Ele terminou a disputa atrás do governador eleito Eduardo Leite, do ex-governador José Eves Cartori e de Miguel Rosseto. No ano passado, a 2ª Vara Federal de Canoas condenou o ex-prefeito, um ex-secretário de educação, além de uma empresa não identificada, a ressarcirem os cofres públicos em mais de 750 mil reais. Já em 2020, uma nova condenação ocorreu em decorrência da contratação de uma empresa que executaria a construção de um pórtico na entrada de Canoas. O monumento seria idealizado por um artista plástico, e a contratação da empresa se deu sem licitação. Além disso, parte do valor chegou a ser pago através de um empenho em 2014. Jairo Jorge e sua equipe jurídica recorreram de ambas as condenações. Luiz Carlos Busato é arquiteto, já foi professor universitário e funcionário público da Prefeitura de Canoas por 10 anos. Em 2004, concorreu pela primeira vez a um cargo e foi eleito vereador. Em 2006, foi eleito deputado federal e reeleito em 2010. assumiu a Secretaria de Obras Públicas, Irrigação e Desenvolvimento Urbano do Estado no governo de Tarso Genro, e retornou à Brasília em 2014, quando foi um dos dez candidatos à Câmara Federal mais votados do Rio Grande do Sul. Nas eleições de 2016, ele conquistou 51,25% dos votos válidos, contra 48,75% da ex-vice-prefeita de Jairo Jorge, Bete Colombo, do PRB. Já em 2020, cinco dias antes do primeiro turno, ele foi multado em 300 mil pela Justiça Eleitoral em uma ação movida por partidários que integram a coligação de Jairo Jorge. No processo, o Solidariedade argumentou que Busato estaria realizando publicidade institucional da Prefeitura utilizando um carro de som adesivado com sua propaganda, mencionando o auxílio emergencial municipal, que foi proibido em uma decisão judicial anterior. O prefeito recorreu da medida. E pra gente discutir mais profundamente o cenário pro dia 29 de novembro, eu recebo a correspondente do Correio do Povo na região metropolitana, Fernanda Bassol. Fernanda, bem-vinda. Olá, Eric, obrigada. Tudo bem, obrigado. Fernanda, pra gente começar, eu gostaria que nos contasse um pouquinho sobre como foi o primeiro turno em canoas no que tange os números. Eles bateram com o que as pesquisas de opinião mostravam ou não? Tivemos muitas divergências? Então, Eric, com relação às pesquisas, acredito que a votação tenha sido fiel aos números, apesar de algumas apontarem que a eleição poderia ser concluída ainda em primeiro turno, elegendo o candidato Jairo Jorge, mas pelo número de habitantes e de eleitores, era bem difícil não termos esse segundo turno, né? Então, a votação em canoas aconteceu como esperada, um segundo turno com dois fortes candidatos, que já fizeram muito por canoas. De um lado, Jairo Jorge, do PSD, que já foi prefeito durante dois mandatos na cidade, fez 45,2% dos votos, representando, então, pouco mais de 71.900 votos computados. Do outro lado, o atual prefeito da cidade, Luiz Carlos Busato, do BTB, que somou 34,4% das urnas, representando 54.903 eleitores. O candidato Camilo Bornia, do Novo, ficou em terceiro lugar e realmente foi uma surpresa nessa eleição. Ele fez mais de 8.600 votos, ficando à frente do candidato do Partido dos Trabalhadores, o Nelsinho Metalúrgico, que contabilizou 7.374 votos. Na sequência de colocação dos votos, então, vem César Augusto, do Republicanos, Simone Sabin, do PRTB, Hernani Daniel, do PP, o professor Pablo, do PSOL e o Capitão Nascimento, do PSC, com a nona colocação. Também tem o destaque aí para o número de brancos e nulos, que na somatória chega a mais de 20 mil votos. Então, esse foi o resultado de canoas. E como decorreu a votação em canoas? Nós tivemos alguns problemas, como tivemos outras cidades, como falta de mesários ou filas grandes? Sim, sim, Eric. Alguns poucos transtornos, mas tivemos alguma coisa. Com relação às filas e aglomerações, houve sim nos principais locais de votação. Como pela manhã, na Escola La Salle, teve registro de filas em alguns corredores, em alguns colégios grandes dos bairros Matias Velho e Guajuviras. Isso segundo a Brigada Militar. Além disso, a Justiça Eleitoral também informou que durante o primeiro turno, seis urnas foram substituídas, porque apresentaram algum tipo de problema, e o número de mesários que não compareceu para ocupar as funções aí no pleito foi bem expressivo. Com relação aos crimes eleitorais, a Brigada Militar deteve 17 pessoas por boca de urna e apreendeu o menor. De acordo com o Tenente-Coronel Jorge Dirceu Filho, que é o comandante do Batalhão de Canoas, as pessoas detidas foram submetidas a termos circunstanciados e responderão depois judicialmente. Durante essas prisões, muitos materiais de campanha foram apreendidos, 37 mil panfletos, 54 cartazes, adesivos, livretos, foram apreendidos bandeiras e banners. E apesar das ocorrências aí, segundo ele, o comandante, tivemos outras três por desacato, mas ele considerou esse primeiro turno de votação bem tranquilo, sem casos mais graves. Perfeito, perfeito. E falando um pouquinho sobre a cidade de Canoas, a gente vem de oito anos de gestão de Jairo Jorge e quatro anos de gestão de Busato. Depois desses doze anos aí, qual vai ser o principal desafio que tanto Jairo Jorge ou Busato vão enfrentar pela frente? Quais são as áreas que mais precisam de atenção em Canoas? Olha, Érica, a cidade precisa de melhorias em vários segmentos. Na saúde, na educação, na área da segurança, na mobilidade, tem a questão dos idosos e da economia, especialmente por conta dos efeitos e dos reflexos da pandemia. Houve aí muita quebra de empresa, fechamento de comércio, resultando em muito desemprego. E as pessoas precisam de renda para sobreviver, para vestir, para comer. Então, eu acredito que esses sejam realmente os principais pontos que precisam dar atenção destes candidatos no segundo turno. E quais são as semelhanças e diferenças dos planos de governo dos dois candidatos que estão, podemos dizer assim, na mesma esfera ideológica na política? Então, quanto às propostas dos candidatos, os dois vêm com um discurso muito semelhante, que é alavancar a cidade nesse momento de pandemia e também no pós-pandemia. O Jairo Jorge, que concorre pela quarta vez à Prefeitura de Clanoas, ele declara que é preciso unir forças para vencer a crise da saúde e também a crise econômica que a cidade enfrenta. Ele defende a reorganização da rede municipal de saúde e também defende projetos que promovam a geração de empregos. O Busato, por sua vez, tem uma grande preocupação com o desenvolvimento econômico da cidade. Ele carrega consigo aí o foco para a próxima gestão, seria ações que resultem na geração de emprego e renda e ele traz também um ponto de destaque nesse segundo turno, que é a evasão escolar, especialmente por conta da suspensão das aulas e das consequências e os efeitos da pandemia da Covid. Fernando, eu acredito que fazer alianças vai ser fundamental para um dos dois vencer as eleições no dia 29. Por isso eu te pergunto, como está a articulação dos dois candidatos para arrecadar votos dos candidatos derrotados no primeiro turno? O que a gente tem até agora de aliança? Os dois estão correndo desde segunda-feira, logo após as eleições, e os candidatos já têm alguns apoios. Por enquanto, o capitão Nascimento do PSC e os vereadores eleitos do PP já anunciaram sim apoio ao atual prefeito, Luiz Carlos Busato. Busato, então, corre desde segunda-feira participando de reuniões, se encontrando com aliados e conversando com eleitores. O candidato César Augusto, que concorreu pelo Republicanos, anunciou o apoio à candidatura do seu oponente, o Jairo Jorge. A decisão, segundo a assessoria do Jairo Jorge, vai ser comunicada oficialmente, ainda hoje, em um evento no Comitê do Partido. O César Augusto, ele é vereador e obteve 5.592 votos, conquistando a quinta colocação. O PRTB já havia formalizado o apoio a Jairo Jorge na quarta-feira. A Simone Sabin, que é a que representa o país, foi a única mulher que vai disputar a Prefeitura de Canoas e conquistou 5.055 votos nesse primeiro turno. E um outro ponto fundamental por aí vai ser a abstenção, porque, como tu bem mencionaste, são 28%, quase 30%, uma parcela bastante grande do eleitorado canoense. Tu acreditas que esse número no segundo turno deve se manter assim, ou deve diminuir ou aumentar? Eu acredito que vai depender muito dos dois candidatos. Como eles falaram, nós éramos nove, então era muita gente explanando suas propostas, era muito folder, era muito material de campanha. Agora os eleitores focarão em dois candidatos. Então eles vão ter que ter o jogo de cintura para conseguir conquistar esses eleitores que não foram para as urnas, aqueles que votaram em branco. E eu acho que esse é o momento deles conquistarem esse pessoal. Fernanda, muito obrigado pela participação aqui no Diato ao Ponto. Que isso, um grande abraço, eu que agradeço. O Diato ao Ponto de hoje fica por aqui. Eu sou o Eric Raup e a edição é de Ale Fala em Cara. Até a próxima, tchau tchau. Tchau, tchau. Tchau.